gente ignora essa bagunça aqui porque é coisas da minha cunhada que está aqui então ela tá dormindo nesse quartinho então relevem tá bom oi minhas belas tudo bem com vocês porque não me conhece meu nome é tamara seja bem vinda ao meu canal no vídeo de hoje eu tô assim ó sem maquiagem de cara lavada somente com a pele limpa pra mim trazer pra vocês um maquia e testa eu liberei no canal um vídeo de comprinhas vou deixar nos cards pra vocês aqui embaixo no box de informações também eu fiz umas comprinhas bem pouquinhas bem legalzinhas na lojinha madame bijuda que é da minha cidade de lafayette pra quem quiser né quem é daqui da fayette e quiser conhecer essa lojinha vou deixar o instagram delas passando vocês entram no instagram delas pra vocês conferirem as novidades que eles postam por lá e também pra saber o endereço certinho tá bom então eu comprei bastante coisinhas assim tipo top legal legalzão e eu vim trazer pra vocês as minhas primeiras impressões eu tô trazendo esse vídeo porque é um quadro no canal que eu trago pra vocês sempre quando eu tenho alguma novidade legal pra mostrar pra vocês mas eu vou resenhar direitinho tintim por tintim aqui tá bom no canal mesmo pra ter aquela resenha bem completinha então deixem aqui atrás também qual resenha vocês quer primeiro sabe qual produto específico primeiro tá bom que é aquela resenha bem assim completinha fechado então bora lá pro vídeo de hoje bom pra começar a primeira coisa que assim eu fui na loja especialmente pra comprar são essas gotas milagrosas aqui ó é tá muito na moda farsalho lágrima de unicórnio essas coisas aqui na faiete eu achei a lágrima de unicórnio por 30 40 reais eu achei um absurdo achei muito caro então não comprei aí quando eu vi nessa loja as lágrimas de unicórnio eu resolvi trazer comprei as duas versãozinha que tinha lá que a rosinha e essa amarelinha que é um olhinho essa rosinha aqui ó diz que é um sério embelezador ele tem 20 ml cada produtinho tá então assim é de conta gotas também tá ó e eu gostei assim eu já abri já cheirei mas eu não apliquei nada no rosto ainda tá já fiz alguns swatches zinhos porque a gente não resista não consigo mas não tá que nada na cara ainda tá e esse daqui gente as letrinhas aqui atrás é muito miúda sabe assim que tem que ter uma lupa pra você conseguir enxergar porque é muito miúdinha mas aqui atrás diz que tem que aplicar uma camada fina uniforme em toda a pele do rosto e pescoço massageando suavemente até completar a absorção é aguarde a secagem completa então a embalagem é pequenininha é 20 ml é bem fofinha tem uns flamingo aqui na frente que achei muito fofo e ele é um tipo um cremezinho mesmo sabe bem assim mais hidratante esse amarelo aqui ele já tem um unicórnio e todos eles têm brilho tá gente esse aqui também tem um um pouquinho de brilho mas acho que esse daqui tem mais ainda e esse daqui também ele é um primer iluminador então ó aqui diz que é para você agitar bem antes de usar pode ser bifásico suas partículas de brilho precisam ser bem misturada antes de usar com a pele limpa aplique o óleo puro e combine com hidratante ou base de sua preferência a pele seca duas gotas na pele e uma na base a pele oleosa apenas duas gotas na pele e uma na base para melhor resultado recomenda-se aplicação do óleo sobre a pele limpa no período noturno então ele é mais para o dia de noite mesmo eita querida ele é mais para o dia de noite mesmo mas eu uso de dia de noite madrugada o dia que eu quiser na hora que eu quiser né porque maquiagem não tem essas balangaiada toda eu acho que eu vou usar esse óleozinho aqui a minha pele já está limpa então a gente sacode ele vou olhar para baixo por causa do espelhinho você sabe que eu sou cega né vocês sabem disso então ó já vou preparar a pele com ele aqui nossa mãe ó ele é bem um cheirinho bem gostoso isso daqui tá e é bem óleo mesmo só que que óleo óleo mesmo vou até ver se eu faço uma pele mais iluminada já que esse crime ele é mais um um prime iluminador né então vou tentar fazer uma pele mais iluminada ou realmente ele deixa a pele olha tá vendo os dedos eles estão bem assim brilhosos esse daqui eu não vou testar porque eu acho que não vai dar muito certo misturar os dois na pele só que aí eu testo direitinho e trago a resenha dos dois no canal para vocês tá bom bom vamos lá próximo produto que eu vou testar para vocês enquanto tá absorvendo aqui na minha pele eu acho que é lançamento que esse quarteto aqui ó de sobrancelhas da max love ó eu amo todos os produtos da max love acho que foi as primeiras coisas que eu comprei para ser sincero os meus primeiros batons líquidos foi da max love então assim até hoje eu tenho eles ó vem dentro de uma caixinha que tipo vai para o lixo né e o produto é esse daqui ó é um quarteto então vem uma sombra marrom mais clara uma mais escurinha um iluminador e a pastinha que é maravilhoso né gente que sempre é bom ter a pastinha eu vou começar aplicando aqui a pastinha para a gente ver se realmente ela vai segurar a nossa a nossa sombra aqui da sobrancelha não reparem também porque a minha sobrancelha não está muito bonita hoje tá tem muito tempo que eu não faço ela querida nem dá tempo mais e eu vou misturar as duas cores porque sou dessas e eu gosto de sobrancelha bem mais marcada então fica a gosto de cada um aí tá ó gente a sobrancelha aceita tá meio cagada aqui mas deixa pra lá ignora eu gostei bastante a sombra bem pigmentada e acho que aquela pastinha também bem pigmentada sabe então ajuda bastante pigmentar mais agora eu vou vim com o corretivo normalzinho aqui pastor só pra gente camuflar é de militar que de militar que fala a bagaça aqui ó e o óleo já simplesmente secou um pouquinho que eu tô sentindo nossa passar a mão ele sai um pouco na sua pele é literalmente sai um pouco na pele sabe mas eu tô sentindo a pele hidratada gente e eu passei um pouco nos lábios e também tão um pouquinho hidratados lá vamos ver acho que pra batom mate bem ressecadão acho que é bem legal bom agora que eu vou fazer como eu não comprei nenhuma sombra eu vou usar nos olhos a paletinha mesmo da max love eu gosto bastante de paletinha assim de sobrancelha porque eu acho que é bem coringa por exemplo você vai viajar você não quer levar muita coisa mas você tem a paletinha de sobrancelha já tem um prime já tem um iluminador ainda tem a sombrinha né que você aplica faz a sobrancelha e ainda pode fazer um concubuzinho né então vou usar as três cores tá na sombra aqui já passei corretivo aqui também abaixo vou pegar o tomzinho de marrom mais claro da paleta ou ela já esfarela e vou aplicar aqui no meu corpo a iluminadora um pouco meio fraca o brilho a da chines brilha muito mais sabe então sim tá vendo que não deu tanto destaque assim mas tudo bem vamos deixar agora vou vir com marrom mais escuro e vou aplicar também aqui nesse meu fundo de nó olha como ficou bem pigmentado como eu sei que a sombra iluminadora não dá um brilho muito cheguei né eu vou passar um pouquinho de corretivo fazendo tipo um corte quiz aqui tá nada assim muito certo e vou aplicar a sombra para dar um brilho vamos ver se vai dar certo eu pego com o dedo pra ver se não realmente ela não é pigmentada ó tá vendo ela não é uma sombra pigmentada ela é bem fraquinha aí eu vou voltar com o pincel assim ó mais fininho mais petico e vou pegar a sombra marrom para depositar aqui no canto eu quero escurecer um pouco mais essa parte aqui gente as sombras nossa tô apaixonada simplesmente apaixonada gente já voltei ó já coloquei sem descortiço já apliquei lápis preto abaixo dos olhos com a sombra marrom mais escura da paletinha e delineado também né vocês sabem que eu não resisto delineado né eu sou chonada todas as minhas makes tem que ter um delineado né agora a gente vai para a pele a pele vai ser o que eu vou comprar essa base aqui ó HD da max love essa aqui é uma base líquida ultra HD é o estúdio max love tem 35 ml validade em 2021 tá e diz aqui o modo de usar aplicar o produto auxiliado com uma esponja ou um pincel espalhando bem uniforme uma camada fina sobre a pele vamos ver aqui não fala se ela é tipo mate nem nada do tipo tá vamos pegá-la aqui a cor que eu peguei é a cor 3 gente eu não sei se acertei o tom certo mas eu acho que pela embalagem no teste que eu fiz em mim eu acho que deu certo e o marido ajudou a escolher então tomara que o marido também esteja acertado né e outra coisa é eu não falei para vocês mas a paletinha aqui da max love tá na embalagem aqui gente cor 01 tá aqui ó 01 né não sei se tem outras tipo 02 03 porque na loja só tinha essa 01 então eu trouxe ela assim mesmo deu super certo o meu tom de pele que eu amo então a base é essa daqui é uma base com pump minha primeira base com pump amo ela é um vidro tá ou é um plástico acho que ela é um plástico é um plástico gente um plástico assim bem reforçado parece que é vidro sabe e aqui na frente tá falando que é uma base líquida com vitamina e efeito hidratante ultra hd ela é cremosa e não oleosa tem 35 ml como eu falei para vocês aí é que tem aqui o manual os extremos evitar calor excessivo em caso de sensibilidade suspenda o uso mantém fora de alcança de crianças e o modo de aplicação fabricação essas coisas tá é bem legalzinho ó tem um pão ela tem um pão pizinho e eu vou aplicar aqui agora com vocês vem na caixinha também que coisa assim talvez a caixa eu grave guarde não sei né vamos ver vou aplicar com o pincel kabuki tá max love é da maquilam eita e vou fazer igual né eles fazem assim aplicando diretamente tomara que eu tinha acertado senhor tá vendo bem cremosa mesmo é cheirosa muito cheirosa olha com o pincel deixa marcado vou só aplicar com o pincel e vou dando batidinhas com a esponjinha para a gente ver como é como fica isso aqui ó só aquele espinho que eu apliquei para mim já tá ótimo tá para mim já tá o suficiente e eu acho que acertei mesmo no tom ficou um tom bem legal aí tá estourando por causa da maquiagem né da luz eu vou aplicar agora o corretivo e pó para a gente ver como é que vai fazer como é que vai ficar eu vou aplicar um corretivo mais clarinho e vou aplicar o pó translúcio da luz da luisance pó eu apliquei um blush eu tô gostando bastante desse olhinho aqui viu ele deixou um glow na pele sabe que eu gostei bastante achei bem legal resultado se deixou bem a pele iluminada e para finalizar agora a pele tem um iluminador né eita o iluminador que eu comprei esse daqui ó eu tinha comprado para vocês comprei a minha última vez esse daqui ó que é o 03 também deles aí agora eu achei o 01 eu comentei para vocês uma que testa que eu comprei lá vou deixar linkado aqui que eu queria muito comprar né o 01 e eu não tava achando 01 então eu comprei o 01 agora eu achei graças a deus então eu comprei ó esse tomzinho aqui ó olha como é que ele brilha brilha muito né só que esses iluminadores aqui tem um detalhezinho ele não pigmenta na hora então eu gosto sempre de vim gente dá dó no coração mas eu gosto de vim ó e dá uma raspadinha por cima não sei se vocês lembram mas o iluminador também marmorizado da belly angel também tinha que fazer assim porque ele não pigmentava de tão prensado que ele era sabe então eu faço esse isso daqui tá tira um pouquinho o outro que eu comprei 03 também tive que fazer isso porque no vídeo também não pigmentou então tive que fazer isso aqui também e agora a gente joga esse farelo fora olha só que louco maravilhoso gente e agora para finalizar eu comprei lá foi um batom que eu só achei aqui ó ela ficou na minha cara eu comprei um batom que é o batom líquido verniz também da max love essa cor que eu comprei é a 05 e olha a embalagem gente que fofa e o batom também é super fofo ó o batom é esse daqui ó pra mim esse é um gloss tá cheio de brilho dentro dele tem várias boquinhas é muito fofo então vou aplicar ele com vocês aqui apliquei ele é um gloss mesmo tá ó essas boquinhas que estão aqui não saem mas ele tem muito brilho tá vendo e eu também tô sentindo que ele não meleca vamos ver se ele vai secar nos lábios mas eu acho que não vai secar não é um gloss mesmo eu amei porque eu tava doido com um gloss transparente porque o que eu tenho sempre tem cor então ó tá aprovadíssimo o resultado da make ficou assim usando a paletinha de sobrancelhas e o glossinho bom minhas velas o vídeo foi esse esse foi o maquiai testa eu vou falar pra vocês que eu gostei de tudo a base gente eu não dei muito detalhes porque é primeiras impressões então assim não tem como eu falar pra vocês agora só que ela tá bem sequinha eu não apliquei pó no rosto todo foi só na zona T aqui né naquelas partes pra iluminar então nessas partes que ela tá bem sequinha não tá craquelando no momento acumula um pouquinho debaixo das olheiras aqui mas eu tenho que fazer o teste a mais mas eu sou apaixonada pelas bases da max love essa base aqui me lembrou muito essa base aqui ó que acho que foi a primeira resenha que eu trouxe no canal pra vocês então vamos ver né eu posso fazer alguma comparação também se vocês quiserem deixa aqui abaixo o que vocês querem de resenha primeiro esse olhinho aqui que foi o que eu testei eu gostei muito porque eu senti que a pele ficou bem iluminada tá então pra mim tá muito aprovado esse aqui eu vou testar ainda em casa aqui com calma com delicadeza e depois eu venho falar pra vocês também trago a resenha deles também pra vocês tá bom aí eu trago a resenha completinha dos dois então é isso agora tatava ficando por aqui um mega beijo pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau